Olha, é uma briga que já se vê, agora só falta a cabeça e as peças. Ok, bora lá? Então vá, atenção, ação, estamos em direto. Exato, podem fazer barulhos, podem trocar, podem fazer perguntas. Não estou a perceber esse gráfico, nem eu. Tem que explicar, desculpa lá. Faz uma, a atenção para a senhora. Eu interrompo. Nós chegamos a saber que... Vocês não estão a aproveitar, aí, que já teve só o que fazer com os fundos 12, e outras equipas chegam a saber como é que é agora os damos.